Entre as muitas tendências de inovação que vem acontecendo, talvez nenhuma afete tão rapidamente tanto os negócios e tanta gente quanto o processo de transformação digital. Por isso achei que valia a pena discutir o que eu vejo como as cinco principais tendências em transformação digital já nesse ano, talvez no ano que vem, e que vale realmente a pena a gente está muito de olho. A primeira delas é uma cultura data-driven. Em outras palavras, planejamento estratégico sai do achismo e passa cada vez mais a ser baseado em dados, porque os dados estão cada vez mais disponíveis e por que não usá-los para tomar decisões melhores. O segundo ponto é que isso possibilita o monitoramento desses dados em tempo real e, portanto, decisões mais ágeis e, mais uma vez, resultados melhores, porque a gente consegue servir melhor o cliente quando a gente está realmente com o dedo no pulso acompanhando o que está acontecendo. fazendo. E esse é exatamente o terceiro ponto. Os ajustes, especificamente em lançamentos, em campanhas de produtos e serviços, eles podem ser instantâneos, eles não precisam esperar porque a gente tem acesso a esses dados imediatamente. Mais do que isso, cada vez mais, vai ser possível antecipar as necessidades dos clientes a partir dessa análise de dados. A gente não precisa esperar o cliente que a gente vê atrás ou ele expressar a necessidade. Esses dados vão dar direções e pistas que vai ser possível agir antes que o cliente sequer tenha expressado a necessidade. Você vai mostrar para ele que ele quer alguma coisa que nem ele sabia que queria. A segunda grande tendência é que o cliente vai realmente ao centro do processo de marketing digital. Tem toda essa discussão de online, offline, omnichannel. Não. O que importa é servir e estar próximo, ter o maior e mais próximo mecanismo de touch points com os clientes. E integrados. Não é um ou outro. Não é off ou online. São ambas as coisas. Isso aí facilita estimular a experimentação, implementar o Agile Marketing, quer dizer, realmente ser rápido nesse processo. E de quebra, reduz os ciclos e acelera os aprendizados. Faz com que você possa melhorar as suas campanhas e, por consequência, ter resultado melhor e atender melhor o teu cliente. Terceiro grande ponto, a inteligência artificial. Os atendentes virtuais. A conveniência vai ser cada vez maior, cada vez mais presente e cada vez mais personalizado. A gente vai sair do que era o peer-to-peer, que era a gente falando com gente, para o peer-to-machine, que é onde a gente está, cada vez mais para o machine-to-machine, mas através de voz. Quer dizer, é uma máquina, é um assistente virtual conversando com o outro. Isso aqui está começando, mas é uma tendência que deve ganhar muita força e começou a partir do lançamento da assistente virtual do Google. A quarta grande tendência é aumentar a autonomia e empoderamento de todas as áreas. Porque a gente sai de uma cultura que era baseada em silos, cada vez mais para squads. Em outras palavras, você tem equipes com gente, com características diferentes, com conhecimentos diferentes, com formação diferente, com responsabilidades diferentes e, por consequência, você tem uma visão muito mais completa daquela situação. E esse squad, que foi montado para um projeto específico, depois se desmonta e vão ter outros squads, que alguns dos membros podem ser os mesmos, outros vão ser outros. Isso aqui muda toda a organização das empresas e exige mais autonomia e mais colaboração. Na prática, a gente acelera o processo de tomada de decisão. Isso é uma das formas das grandes empresas conseguirem agir da forma como normalmente as startups têm. Ganharem agilidade. E também experimentar mais. Você pode testar com pequenos grupos, ver os resultados, se eles forem ruins. Você não perdeu grande coisa, foi uma pequena equipe que estava fazendo aquilo e, se der certo, você pode evoluir e levar isso para toda a sua empresa. E o quinto e último ponto que é fundamental para isso tudo é ter mais capacidade de lidar com risco. Porque a gente precisa entender que a transformação digital traz potenciais sensacionais. Mas, como tudo que é novo, traz risco. Pode não dar certo. Em particular, traz um risco importante ligado ao processo de hacker. Você está mais exposto a hacker. E isso é uma das coisas importantes. Separar o que é necessário, qual é a solução que realmente você precisa ter, do que são dados que você está juntando e que, na realidade, podem tornar o seu negócio mais vulnerável a hackers ou informações dos seus clientes, problemas de privacidade, mas que, de fato, não estão trazendo nada útil para você. Enfim, para lidar com esses riscos são necessárias soluções mais amplas e que também envolvam a empresa inteira. Não dá para ficar limitado à equipe de TI. É isso aí. Boa transformação digital para você. Tchau. 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 Tchau.